Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Música Quando descer o horizonte, e o amor no som do teu beijo, e minhas asas tocarem a palavra obrigada, para a melodia, acabará o mistério para a paixão. Haverá um sino em que ninguém tocou, mas os anjos ensinaram. Não sei a última estrofe da tua canção, mas sei o primeiro som do céu, então me aguarde. Poderei percorrer a chuva sabendo da face do sol. Música 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 Música